Nunca deem o endereço de vocês pra estranhos na internet Esse cara conta que tinha um filho que era extremamente viciado em jogos online Geralmente toda vez que ele via o menino, se ele não tava na escola, ele tava na frente do computador jogando E ele passava a maioria do tempo desse jeito Aquela noite não foi diferente, ele chegou em casa e encontrou o filho jogando na sala Tipo assim, apesar de tudo, ele sempre tentou dar uma infância saudável pro filho dele Ou seja, às vezes ele pegava o filho e começava a contar histórias de terror, histórias fascinantes Esse tipo de coisa pro menino ficar impressionado Só que de acordo com que o menino foi crescendo, ele foi ficando cada vez mais desinteressado naquelas histórias Até chegar em um ponto que ele não queria, ele não se interessava mais em ouvir aquelas histórias E naquela noite o pai dele chegou falando que ia contar uma história que de fato ia deixar ele extremamente assustado pra sempre No mesmo instante ele pegou a atenção do menino e começou a contar a tal história Ele disse que há muito tempo atrás tinha um garoto, vamos chamar esse garoto de Miguel O Miguel era muito fã de jogos online e ele tinha muitas amizades na internet, né? Crianças, adultos, todo mundo que jogava com ele, ele fazia amizade Até que ele começou a ter uma amizade ainda maior com um cara que tinha um user chamado João XXIII Eles começaram a jogar o tempo todo, eles combinavam em vários aspectos E quando foi no dia do aniversário do Miguel, o tal João XXIII mandou 26 diamantes pra ele no jogo Ou seja, era uma coisona muito generosa que deixou o Miguel extremamente chocado E fez com que o Miguel acreditasse que de fato eles eram melhores amigos, almas gêmeas Porque pra dar 26 diamantes pra uma pessoa não é qualquer um que faz isso E ouça mais um ano de amizade no aniversário do Miguel do ano seguinte João XXIII falou pra ele que queria presentear ele de novo, só que dessa vez com uma coisa de verdade Com uma coisa física, com uma coisa real que o Miguel pudesse tocar Então ele pediu pra que o Miguel passasse o endereço pra ele enviar um presente pra casa do garoto O Miguel pensou, ah, a gente é amigo há mais de um ano, então vou mandar meu endereço pra ele Não tem nada de errado, eu conheço ele e tal E ele deu, no fim das contas ele de fato deu o endereço pro Miguel, pro João XXIII E o Miguel fez isso e ele ficou extremamente pensativo, né? Ele se arrependeu no mesmo momento e ficou pensando Meu Deus, eu não sei quem é esse cara, eu só sei que o nome do user dele é João XXIII Eu nunca vi ele pessoalmente, nunca vi nenhuma foto dele e dei o meu endereço Então ele não conseguia mais nem dormir nas noites seguintes com medo do que poderia acontecer Então certa noite o Miguel acabou acordando durante a madrugada Ouvindo alguns barulhos vindos debaixo do quarto dele, no andar de baixo Assustado e com medo de levantar, ele chamou o pai imediatamente E detalhe que ele não tinha falado pros pais o que ele tinha feito Porque ele ficou com muito medo da punição Então ele chamou o pai dele imediatamente O pai dele enfiou a cabeça assim na porta Só que detalhe, tava tudo muito escuro e o pai dele não ligou a luz Então naquele mesmo momento o Miguel percebeu que o pai dele tava muito estranho O pai dele tava com o rosto completamente escuro e os olhos muito arregalados E não parava de sorrir um minuto sequer Óbvio que isso deixou o Miguel extremamente assustado Então no mesmo momento ele chamou pela mãe dele E a mãe dele colocou a cabeça embaixo de onde o pai dele tava assim na porta também E ela tava com a mesma expressão Um rosto pálido, escurecido, os olhos arregalados também E um sorriso que não saía do rosto Só que detalhe, ele percebeu que nem o pai nem a mãe dele se mexiam demais E no exato momento que ele se mexer Um cara aleatório que ele nunca tinha visto na vida Entrou dentro do quarto segurando as duas cabeças do pai e da mãe dele decepadas Naquele momento, vendo o desespero do Miguel O cara ficou extremamente feliz e resolveu deixar as cabeças de lado E ir se divertir com o Miguel Ele começou a torta o Miguel até que ele tivesse totalmente quase inconsciente, quase morto E ele só parou porque ele ouviu um choro de bebê vindo do quarto ao lado do quarto do Miguel Por quê? Porque o Miguel tinha um irmão mais novo Que tinha dois meses de idade, tinha acabado de nascer O cara imediatamente deixou o Miguel lá abandonado Correu no outro quarto e encontrou o bebê que tava chorando de forma desesperada Porque quando ele pegou o bebê e levantou pra ver melhor Ele notou que o bebê parou de chorar no mesmo momento E ficou fazendo uma carinha fofa pra ele Então ele não teve coragem de fazer o mesmo, de tirar a vida da criança E pelo contrário, ele resolveu levar o bebê com ele No mesmo momento que ele pegou o bebê, todo o sadismo dele sumiu completamente E era como se um sentimento mais carinhoso tivesse invadido ele Ele ficou muito encantado pelo bebê e como eu disse, levou o bebê pra casa dele E depois que ele chegou em casa, ele deu banho no bebê e falou o seguinte Meu nome vai ser Pedro e de agora em diante eu vou criar e cuidar de você Agora vocês se lembram que essa era uma história que o cara tava contando pro filho dele Que era viciado em videogame? Quando ele terminou de contar, o menino tava completamente assustado Olhando pra ele sem piscar E quando ele conseguiu falar, a voz ainda saiu gaguejando Mas ele conseguiu falar Mas papai, o meu nome é Pedro O pai dele só fez bagunçar o cabelo do menino E foi embora tomar um banho e jantar E vocês, não esqueçam de me seguir se gostam desse tipo de conteúdo